E aí meus amigos, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo, hoje eu vou ensinar as configurações básicas para você começar a fazer live através do Streamlabs OBS, que é o software que eu utilizo para fazer as minhas transmissões na Twitch. Antes de qualquer coisa, se inscreve no canal, dá like nesse vídeo para dar uma força e vamos nessa! Pessoal, o Streamlabs é um programa muito prático e para quem está começando, eu recomendo muito, porque você não vai precisar configurar muita coisa. Quando você instala, ele já meio que se adequa ao seu computador e usa um assistente de configuração automática, já pegando todos os pré-requisitos de memória, de upload da sua internet. Então ele faz um catado ali das informações que tem no seu computador e já faz uma pré-configuração que é bem bacana. Então a gente não vai precisar mexer em muita coisa, principalmente porque o poker é um jogo bem parado, não é um jogo de muito movimento, então não vai precisar alterar muita coisa para ter uma live de qualidade. Mas de qualquer forma, eu vou passar aqui para vocês o mínimo que a gente precisa para ter uma live bem ok, mesmo que o seu computador não seja top de linha. Primeiramente, a gente vai precisar ir do site do Streamlabs e baixar o programa. Eu vou deixar o site do Streamlabs aqui na descrição do vídeo. Você entra e faz o download onde está indicado, não tem segredo. Ele é VIP, aqui tem a versão para Windows. Vamos baixar. Agora vamos realizar a instalação. Pessoal, não tem segredo. Está instalado. É bem rápido, gente. É igual a instalação de qualquer outro software. Bom, essa daqui é a interface Streamlabs. Aqui no meu computador, como eu já tinha ele instalado, ele não abriu as pré-configurações automáticas. Ele vai pedir para você seguir o passo a passo, é bem intuitivo, só ir seguindo e fazer o login na sua conta da Twitch através do Streamlabs. Não tem muito segredo e vai chegar nessa interface aqui que já vai estar pré-configurada. Para ajustar ainda mais as configurações, você clica aqui na engrenagem do canto inferior e vai abrir essa tela aqui das configurações. Basicamente, o que a gente vai precisar ajustar? Saída, áudio e vídeo. O restante já vai estar configurado através da pré-configuração automática. E depois a gente vai precisar arrumar o delay, que é na aba avançado. Mas basicamente, isso aqui já vai estar pré-configurado. Transmissão já vai estar pré-configurado também. Provavelmente, já vai estar logado aqui na sua Twitch, porque você fez isso no passo anterior da pré-configuração. Porém, aqui nessa tela minha, como eu acabei de baixar novamente o programa, ele não está logado. Que eu teria que pegar a chave de transmissão lá na Twitch. Esse passo provavelmente não vai ter para vocês, mas caso ocorra de precisar dessa chave, eu vou mostrar para vocês agora onde que pega. Vamos lá no site da Twitch. Você vem em painel de controle do criador. E aqui nessa aba lateral, você encontra a opção configurações canal. Aqui tem a chave de transmissão, você vai copiar, vai colar a chave de transmissão aqui, tá bom? Aqui, pessoal, é só isso, tá? Se já estiver logado, você não vai precisar fazer isso, como eu disse. Aqui, pessoal, é bem importante estar configurado certinho para a sua live ter fluidez e não ficar travando a todo momento. Então, as configurações de saída de imagem, basicamente, ele já vai te dar uma pré-configuração que vai ser bem ok. Mas alguns ajustes finos vão fazer com que ela fique bem contínua, sem muitas travações. Aqui, pessoal, você mantém em avançado, tá? Advanced. E o encoder, se você tem placa de vídeo dedicada, seja NVIDIA ou seja qualquer outra placa de vídeo, eu recomendo que você coloque aqui NVENC. E se você não tem placa de vídeo dedicada, é uma placa de vídeo aí integrada ao seu computador e você vai ter que utilizar da sua CPU. Para fazer a codificação da sua transmissão, você vai ter que colocar a software X264, tá? Mas isso daqui vai fazer toda a diferença aí na qualidade da sua live, caso você tenha placa de vídeo. Aqui no controle da taxa de bits, você pode selecionar CBR e a taxa de bits, pessoal, vai variar de acordo com a sua taxa de upload da sua internet. Mas tem um pulo do gato. A própria Twitch dá uma tabela. A taxa de bits você precisa inserir nas configurações para que a sua live tenha alguns tipos de qualidade. Eu vou mostrar para vocês. Essa tabela, pessoal, ela dá uma ajuda na configuração de acordo com o seu computador e se tem placa de vídeo ou não, tá? Aqui tem as configurações de saída de acordo com a qualidade que você quer oferecer na sua live. Você pode oferecer uma qualidade HD, que é 720p, ou uma Full HD, que é 1080p. Nem todos os computadores aí vão exportar uma qualidade de 1080p Full HD, sem ficar travando toda hora. Então, o que eu recomendo? Que você coloque numa qualidade mais baixa, caso o seu computador não seja um top de linha, com placa de vídeo, tá? Eu recomendo sempre essa qualidade aqui, que é uma qualidade HD, bem tranquila aí para quem faz transmissão de poker, que não é um jogo com muito movimento, nem muita coisa na tela, um jogo bem paradão, você não vai precisar algo de qualidade extrema. Então, utilizando essa configuração aqui, vamos voltar lá para a nossa interface do Streamlabs. Vamos fazer a configuração, levando em consideração uma qualidade HD básica para quem está começando a ter uma live de boa qualidade. Se você tem um computador melhor, você já pode colocar aqui, tá? 1080p 30fps, que vai rodar bem bacana, tá? Vamos lá, pessoal. Aqui na taxa de bits, vamos colocar 3.000, assim como foi sugerido na tabelinha da própria Twitch. A pré-definição, priorizando a qualidade, e os biframes máximos 2, tá? No áudio aqui, gente, eu recomendo que vocês mantenham o 160 áudio bitrate, tá bom? O restante, ele vai configurar automaticamente, você não precisa se preocupar tanto com isso. Aqui, pessoal, na configuração de áudio, você pode manter o 48kHz. Aqui, pessoal, você vai selecionar o seu dispositivo de áudio e o seu microfone. Agora, no vídeo, essa aqui é uma parte importante, porque é o que vai ser transmitido realmente na sua live. Essa base, o canvas, ele é basicamente a resolução do seu monitor. Para a gente que joga poker, eu não recomendo muito que a gente leve em consideração a resolução do monitor. Por quê? Eu, por exemplo, uso um ultra-wide. Eu vou colocar a resolução do meu monitor, vai ficar algo totalmente desproporcional. Então, eu mantenho sempre o 1920x1080p. E de saída, como eu faço a minha live em Full HD, eu deixo 1920x1080p. Por quê? Porque o 1080p é Full HD. Mas, levando em consideração que você tem um computador que não seja top de linha e quer dar um respiro para a sua máquina, você pode fazer uma live em HD, que é 1280x720p. Sempre olhe esse último número aqui, que é referente ao que a gente tinha olhado naquela tabelinha da Twitch, das especificações de saída e vídeo, tá bom? Esse filtro aqui de downscale, gente, ele diz respeito à nitidez da sua imagem. Eu recomendo você deixar o bicúbic, porque aqui ele vai deixar bem nítido a sua imagem, já que o poker é um jogo mais parado e não requer que você tenha tanta velocidade. Porque se você está jogando um jogo que tem muito movimento, muitas coisas na tela ao mesmo tempo, você tem que colocar a opção Lanx, o FPS Type, pode colocar FPS Values, e selecionar aqui de acordo com aquela tabelinha. A gente pode manter o 30fps, tá? Ou o 29.97, para dar um respirinho na máquina, para ter aquela qualidade de HD, 30fps, não carregar tanto o seu computador, que essa já é uma qualidade bem ok, para você fazer a sua live de poker. Ainda tem algumas outras configurações que você pode otimizar bastante para fazer live. Você pode fazer em 480p, com 20fps, alterando aqui, olha, caso ainda pese no seu computador. Aqui, gente, no avançado, é importante você manter aqui o que foi feito na pré-configuração. Provavelmente não vai precisar mexer. Mas aqui tem o atraso de transmissão, tá, gente? Você vai selecionar esse quadradinho aqui, e colocar quantos segundos de atraso de transmissão, que é o delay que você vai colocar na sua live. A gente que joga poker tem que se preocupar com isso, né? Aí, no caso, eu coloco 180 segundos, que são 3 minutos. Tem gente que coloca 4 minutos, aí você transforma em segundos e coloca. No dia que você quiser fazer sem delay, é só digitar 0 e dar o OK. Basicamente, o que precisa de fazer configuração para você começar uma live de qualidade, são essas configurações. Mas, você também precisa criar as cenas e as fontes da sua live. E também instalar um overlay, layout, para que você possa mostrar o seu jogo de uma forma mais organizada e com um visual bacana também. Mas isso eu vou ensinar para vocês nos próximos vídeos. Se você tiver alguma sugestão de vídeo, coloca aqui nos comentários alguma dúvida que você tiver, já vai dar uma ajuda aí para conseguirmos ir montando os próximos vídeos. É isso, pessoal. Beijos e até a próxima.